Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o Top Dragon e estamos aqui para mais gameplay que vamos pro Matheus! E aí galera, se inscreve com o meu canal porque esse vídeo vai ser muito legal com o meu primo jogo do Top Dragon. Vai ser épico! Épico demais! Galera, vocês já viram muitas disputas aqui comigo no Mario Kart com os primos e etc. Mas hoje vamos fazer algo diferente. Hoje nós vamos tentar jogar juntos Mario Kart no modo Team. É, no modo versus, na verdade. Vai lá teu, escolha seu personagem. Eu vou com o meu preferido, né? E eu vou homenagear o meu pai. Isso aí galera! Se vocês quiserem mais do Matheus no canal, deixe seu comentário aí falando eu quero Matheus! E seu like. Seu like é muito importante. Muito importante para nós. Só vamos teu, só vamos! Compartilhem para os amigos esse vídeo é épico demais. Épico! Só vamos! Só dois! Só vai, assim já acelera! Só vamos! Eu não peguei turno! É triste! É lamentável! Nossa! Já estou em segundo o teu! A última vez que eu gravei e joguei esse jogo, a gente foi nessa tela né? Se eu não me engano! Eu nem lembro mano! Eu não lembro! Ô senhor! Meu Deus! Estou em primeiro o teu! Ah! Estou em terceiro! Só vai! Se você, se eu chegar em primeiro e você em segundo já está ótimo! Ótimo! Vamo lá hein galera! Vamo lá hein galera! Força aí pra nós! Mano! Acredito mano! Esse bebê Mario tá no tamanho! Tá enchendo o meu saco agora! Boa! Alguém jogou um casco vermelho na tua dete! Ai ferrou! Eu tô em quarto! Mano! Alguém tá com um bumerangue que veio até aqui cara! Ó! Casco verde! Se eu não me engano foi eu! Ó! Meu Deus! Agora acertei ela! Acertei! Ah! Estou em segundo! Nossa! Está em segundo o teu! Muito bom! Aí tem um casco vermelho vindo pra cá e eu não estou gostando de nada! Espero que vocês não entendam! Beleza! Eu também! Foi! Foi! Vamos aí! Só foi! Eu enjuquei daqui! Só vai! Em primeiro! Né? No meu notinho! Vamos nos manter assim! Eu tô levando um casco verde aqui atrás porque né! Se alguém tacar o casco vermelho! Aí vai proteger! Sabe por que eu tô em segundo? Por quê? Porque se você levar um casco azul aí eu vou ficar em primeiro! Ah! Eu levamos um raio! Entendeu? Meu Deus! Recupera logo! Ai 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 ai! Ai ai ai! Ai meu Deus! Tá vindo! Eita! Tá vindo hein! Teu! Eu tô em terceiro Teu! Eu tô em terceiro! Eu tô em terceiro! Olha isso! Eu tô em segunda agora! Oh meu Deus! Eu acho que vai dar ruim Teu! Ai desculpa! Tá tranquilo Teu! Vamos lá! Ah não! Eu não quero levar cascozinho! Eu não quero! Eu não quero! Porque os últimos eles sempre pegam algumas coisas boas né! É! Os primeiros pegam a sua moeda! Bem isso! Injustiça da retaguarda! Vai Teu! Ganha! Ganha por nós Teu! Muito bom! Ah moleque! Primeiro e segundo mano! É isso ai! Ai sim moleque! Ai vamos lá! Quantos pontos nossa equipe? Nossa! De lavada! Chega a dar dó! Só vamos pro próximo! Peraí! Mas se eu jogar alguma coisa! Algum poder assim! Você vai te dar danos? Danos? Vai! E se você tirar um casco alto! Você tem que esperar ficar em segunda! Hum! Vamos agora! Vai Teu! Escolhe você! Eu vou passando aqui devagarinho! Aí você vai colocar isso aqui! Vamos no... Nesse dai! Qual? Nesse dai! Do avião! Do avião! Ah! Do avião é legal mano! Não! É esse aqui! É esse aqui! Só vamos! Vamos lá! Sunshine Airport! Vamos lá galera! Só não gostei dessa descida ali mano! Vixe! Vai dar ruim! No vídeo passado eu... Quando eu joguei assim! Jogar ele eu... Cai pra caramba! Vai! Vai Teus! Mantém em segundo ai cara! Em segundo aqui hein galera! Vamo lá! Aê! Foi! Não gosto! Cuidado com a banana Teu! Que eu joguei! Hum! Eu também tô jogando ele! Jogando ele! Jogando ele! Oi! Ah! Então eles tão jogando o casco de baixo mano! Fiquei sabendo! Oxi! Olha o Luigi mano! Aqui querendo ultrapassar! Sai Luigi! Cai fora mano! Ai! Tô louco! Mano o Luigi tá doidão velho! De refri! Hum! Hum! Não hein galera! Só vamo! Só vamo! Só vamo! Luigi! Cai Luigi! Pelo amor de Deus mano! Já tá chato! Tô louco! 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 Aê! Derrapada! Ah não! Ah não! Ah não! Estrelinha moleque! Boteu! Ah! Eu mal consegui derrapar vendo! Agora não vendo então! Não vai dar cara! Uou! Casca vermelha não! Ah! Olha isso! Ah! Tua dente é do nosso time! Ixi! Tô louco! 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 Aê! Tô louco! 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 Vamo, só vamo, 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 pelo amor. Sai, Luigi! Sai, Luigi! Sai, Luigi, mano! Sai, Luigi! Pelo amor, cara! É, tem vários vencedores que as vezes ficam no último. Ai, é verdade. Mas assim, nossa, você tá em último, cara. Não vou trocar o penúltimo. Não vou ficar aqui não, hein? Vem cá, fi. Ainda bem que o penúltimo é do nosso time. Cheguei. Representei, hein? Representei! Eita! Vai ter, passou! Tá em décimo! Vai passar ele também! Passou! Aê! Não chegou em décimo! Cheguei no último! Aê, moleque! Foi tão ruim, não! Beleza! Olha aqui! Foi duas bolas de canhã e foi do nosso time. Olha ali, ó! Do 5 ao 8 só foi vermelho, cara! Beleza! Vamo ver? 5 ao 9. Ai, ai, ai! Ainda tamo ganhando, mas tamo que tomar cuidado! Tamo que ir não mantendo! Enfim, agora é a última pista. E eu vou colocar uma, assim, que eu tenho dificuldade. Vai ficar bem emocionante. Não, não vou colocar Rainbow Road, porque é difícil demais. Vamo na Bowser Castle. O legal do Bowser Castle é que tem um Bowser de verdade, aí você vê ele ficar socando a gente. Mas eu não gosto daquela curva lá do castelo dele, mano. É? Bate toda hora. Vamo aí, galera. Podiam fazer um Mario lutando com ele, né? Ia ser legal. Olha lá! Ixi, Mario! Pá! Imagina o Bowser perdendo o castelo dele. Olha lá o Bowser ali, tá vendo? Vamos ver ali! Só vamos. Olha lá o Bowser ali do seu lado. Trapassa ele. Vambora! Ah! Fiz errado! Eu também. Droga, 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 droga. Agora eu vou ter que tentar representar. Ai! Tô aqui. Não, peraí, eu fiz uma coisa muito burra. Eu aposto que a galera deu risada de mim. Eu joguei o casco na parede e voltou pra mim. O que? Eu tentei acertar no Luigi porque eu tava em segundo lugar. Mano. Cê é louco, velho. Até eu dei risada de mim mesmo. Passa, passa, passa. Só cai eles. Vamo lá hein galera. Passei. Passei. Passei do Bowser. Quem tá em primeiro? Está em segundo? Passei. Eu vou ficar em quarto. Só vamo. Sai daqui. Ai droga, caí. Eu não acredito. Ai não. Ai quase levei uma pedrada na cara. Ai casco azul! A mim! Vai! Caramba, que bom mano que eu não tava em primeiro. Ah meu Deus do céu. Que posição você tá? Eu tô em terceiro. Segundo teu. Eu tô em terceiro. Donkey Kong é do time azul então ele é do nosso time. Nossa eu tô em terceiro. Não mais. Droga. O Luigi do outro time me ultrapassou. Não, não. Não dá soco agora não. Não dá soco agora não. Não dá soco agora não. Deu soco? Deu soco em mim. Nossa. Foi? Nossa mano. Tipo o Luigi me ultrapassou. Eu caí. Já cheguei dando casco nele ali. Eu passei ele. Jogar da época. Ah se alguém chegar perto de mim eu já vou usar esse somzão na cara dele. Funkão. Sai filho. Ah não. Bugou mano. Tá muito estranho. Eu tenho o Porter. Então pega. Duas. Duas balas de canhão. Nossa e uma delas é o Bowser. É o Bowser né. O castelo dele. Tem que apresentar né Bowser. Ele é do nosso time? Não. Ok. Não. A gente tá invadindo a propriedade alheia. É que agora eu vou. Terceiro. Segundo. E o Donkey Kong é do nosso time. Meu Deus. Bora Donkey. Bora Donkey. Vamo lá hein. Peguei. Bora Donkey. Tem terceiro lugar né. E o Donkey tá em primeiro. E o Donkey é do nosso time. Não tá tranquilo. Eu tava em mono. Toma o vídeo. Ah eu vou. Era você? Só era eu. Ai. De novo. De novo. Vamo. Vamo João. Tem uma bola de canhão vindo. Não. O Luigi ganhou. Cheguei em quarto. Cheguei em sexto. Nossa. Foi uma vergonha nacional. Bom. Pelo menos uma. Você chegou em primeiro. Ou eu cheguei em primeiro. Na outra. A gente tinha que dar uma chance pros caras. E ai. Ah. Ganhamos. Ganhamos moleque. Ganhamos bastante velho. Foi muito fácil. Vamos ver os resultados. Que é o felozinho que a gente ganhou. Entendeu. Nosso mérito. Tã. Tã. Tão. Tão. É isso. Uuuu. Tudo isso. Graças a vocês ai. Que a gente veio pra cá e gravou esse vídeo épico. Né João. Isso ai galera. Então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Avaliem. Curtam. E também compartilhem. Se inscrevam no canal. E ativem as notificações. E deixem seu like ai. Porque isso é muito importante pra mim. Beleza. Então é isso galera. Valeu. Obrigado. Tchau.